Música Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca e Vazão Z Estamos aqui de novo na cidade do Zumbi do Paulinho para ver o que que vira Cara, você falou que tem prédio aqui, não tem prédio, aqui na onde? Não, era lá pra trás, nós estávamos indo pra outro lugar agora Ela nas fazendas lá de tomate, laranja, aquela fazenda lá que tem porco, vaca Pode ir até lá, ali tem o que, ali tem o que, tem um porta indo pra paleto, vai lá direita Aí é o lugar do Lipe, pô Não, não entra não, não entra não, isso é HQ de clã O que que tem? HQ de clã É, vai lá, entra lá, entra sozinho lá Já nada Sozinho lá Vai lá, entra lá Ai, a fogueira é ali, ó Os caras regaçam na bala, rapaz Vem na frente numa construção ali, talvez tenha uma mesa, vamos lá ver se tem Que eu me lembro, não tem não, mas vai que apareceu, né Vai que, né Essas obras, assim, sempre tudo tem Entra aí pra dentro dessa construção, hein Se a gente tiver uma mesa no furo pneu, acho que tem não Acho que tem não, deveria ter, né Todas essas construções tem É, né Gente do céu, que loucura Que esse de virar, cara Olha aí o leopardo Matei, matei, pera Eu vou lá na frente, correndo Pera, pera Ah, não, acho que não Tem nada não, velho Tem que ser no mouse cut mesmo Mas que que era nada diferente É filé, é filé não, é negócio de tiro O couro Pra que, couro e xigre Fazer a mochila Que que tem a mochila diferente Que que é diferente Na frente com coisa não, velho Pra que ele se mata A mochila de 125 quilos, pô Ah, tá, entendeu Opa, desculpa, viado Também não, não Desculpa com ele, não Ih, gente, tá acabando Tem gasolina aí Pra mim tá cheio Pra mim tá acabando Vai nessa garagem na direita aí, ó Tem uma garagem na direita aí Aqui, aqui Aqui, eu vou sair, sair coisa Olha o Debbie aqui Olha o outro aqui em cima Opa, tá ruim de acertar aí, meu querido Calma aí Poxa, achei cura Achei cura, não acabou Devolutei o... E aí Tem relógio Eu só vi um negócio Você não quer dar esse carro pra mim não? Tem nenhum automóvel, velho Tem hora que ficou bolado E andando de pé Mó triste Fazer o teste Será que pode tirar? Vai cair em cima do dedo? Tirar o outro carro Guarda o outro Guarda o seu Guarda o seu Guarda ele Eu cliquei no meu Que merda Guarda aí, caralho Eu guardo, eu guardo Você quer eu tirar ele dali? Quer que eu guarde? Eu guardo Ah, é que ele guardou meu carro aqui Eu perdi Agora afasta a Regina Qual que nós vamos? O no Brancão Que é o... Pera aí que eu tô guardando os trens aqui Pera aí Pera agora Eu tô entendendo nada, eu sabia? Pera aí, Gizel Eu tô transferindo os trens aqui Ai, eu fico doido Espera Deixa eu dar um rolê aqui pra próxima praia Pode ser Bora, bora Guarda o seu carro agora Espaço, tô sem espaço Deixa eu jogar os trens aqui no chão Já pra mim, eu quero Tem um presente Não, não, não Não pega não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Vai pra lá, cara Vai pra lá Se passar pra você Eu vou te dar um tirando da sua cara Que isso, violentagem Obrigado, Leandro Aí, ó Meu cachorrinho de estimação, cara Tá matando Pega na arroz Baconzinho aí, ó Me deu um presente Não sei não, cara Devolução dele Eu tô indo aí, tá, pessoal Tamo junto Tá liberado aí É nóis Tá liberado Tá liberado É o quê? Depois tem que deixar o feedback lá, cara Fechou Eu já deixei, minha linda Eu já deixei Eu fui o primeiro quando saiu É nóis, sacolho aberto Vambora Vixe, ele é gadão Como é que ele ganha a... Para de gadar Ele ganha a rachada Oxe, que doideira Eu tava... Ignorança Eu tava... Eu fui... Bora, bora, bora Bora andar de carro Quer andar de carro, véi Tem que fazer carne, maluco Carne Carne eu tenho Falando tem que fazer, porra Fazer Não, carne eu tenho Você tem que assar, né Porque não tem como fazer Então, cara Você tá cheio de graça, né? Você tá cheio de graça Pô, eu sou mesmo Pior que eu sou mesmo Você acredita? Ah, cheio de graça Cheio de graça Cheio de graça Você não é a ave marinha Mas tá cheio de graça Ave marinha A ave marinha Toda cheia de graça Nunca vi um carro moscando na rua Você acredita? Acho que é É porque carro não é bosta É porque carro não é bosta Pra ficar moscando Escape para o norte Tem em algum lugar Mas é mais difícil de achar Gostou, né? Gostou, né? Então foi com a minha cara Você fala Ai, que loucura, gente Que loucura, hein? Fiz o rétio A sessão, irmão A luz da escuridão Poxa Oxu, o que, Zé? Ó, o zumbi Aí, ó Oxu, o que, Zé? Oxu Bora, rapaz Vambora Pensou na trofela dos caras Sem querer E mata eles E está com a moto aberta? Foi sem querer, ué Vocês vão lembrar? Foi por querer? É, mas eles aí Eles podem denunciar como RDM Ah, denunciar Ué, eu tenho prova Você estava na contramão Já esperando o cara Vim na prova É, por esse lado Não iria colar muito bem Por esse e outros lados, né? Eita, lá Porque se terminado de virar Virei só até a metra Cara, está muito escuro Lá pra frente, hein? É doido, é? É, Zé? Vai de reta aí Eu vou te falar um daqui mesmo Você passa lá Para nós pegar uma langouça Vou fazer um Um filhazinho Filhazinho Uma langouça Vai me comer aqui Para todo mundo Para todo mundo Eu só peguei uma, porra Esquerda, esquerda, esquerda Eu só peguei um repolho Pô, como é que eu vou fazer Para todo mundo? Se eu tivesse três Era para todo mundo É verdade, né, véi? Beleza Na hora que eu tiver metade Eu cancelo a animação, né? Aqui, aqui, aqui É, aqui é minha também, véi Ah, então tá certo Fez todo mundo Se tivesse para bugar Para todo mundo Eu tinha que esconder o carro, pô Tô aqui na contenção Quem entrar, toma bala Dá um pulo, exército Você está teletransportado É isso aí, rapaziada É isso aí É andar de carro, véi Por enquanto Vamos matando Os cidadãos Mortos, vivos Não, gente Eita, essa aí foi salva, hein Pelo Ai, de novo Consegue tirar uma grana Vermelhinha lá, Zé? Nada Ainda nada Mas ainda não Qual o passo que falta lá? As horas Tem as quatro mil Quatro mil horas? Dez mil horas? Quantas horas aqui é mesmo? Quatro mil? Dez mil? Quatro mil Ah, eu tenho Duas mil trezentos e setenta e oito E já tem quanto tempo já? Seis anos Você tá focado nisso É isso? Seis anos? É, mas antigamente Meu conteúdo era outro Eu não postava vídeo todo dia, entendeu? Então, tipo assim Você tem que bater essa meta Por exemplo, em um ano Como pode explicar Não é em um ano que eles contam Por exemplo Se você teve uma visualização hoje Essa visualização entra nessas quatro mil horas Durante um ano Depois que fez um ano Essa uma visualização Ela sai Entendeu? Então, tipo assim Tem vídeo meu que Deu muita visualização Mas não foi de uma vez só, entendeu? Foi no decorrer do tempo E tinha que ser nessas quatro mil É, nesse um ano Tinha um Tinha um vídeo de dez minutos Bater, sei lá Um milhão Ah, sim Já conta as quatro mil, será? É, assim Ó, pra você entender É, vamos supor que Você fez um vídeo de uma hora Uma hora certinho Aí mil pessoas Têm que assistir esse vídeo Do começo ao final Sem tirar, entendeu? Poxa, esse aqui tá ruim, entendeu? Tá fugindo Ah, sim Aí você conta as quatro mil horas Aí mil pessoas Têm que assistir um vídeo De uma hora seu Do começo ao final Sem pular nenhuma Então Ah, então se um vídeo de Mas, então Se um vídeo de dez minutos Bater um milhão Todo mundo assistindo Do começo ao fim Ah, vem, mano Já conta, né? É o problema É, é foda, velho E de, e Eu lembro que antigamente Antigamente era Eu lembro ainda Se você fizesse Dez mil visualização Você já conseguia monetizar Pois é, cara Há uns anos atrás Aí mudou tudo É, ficou triste Mas toma aí, cara Eu não desisto não Tô dia por dia na luta Seu canal tá com Quantos mil já Visualização 145,589 mil O negócio tava Tava diferente A roupa 145 mil Se fosse uns anos atrás Já tava Ah, cara Pois é, mas eu acho Que esse ano É que eu consigo, cara Porque eu comecei a postar Vídeo todo dia, entendeu? Antigamente eu postava Um vídeo por semana Um vídeo Um vídeo por sábado Por exemplo Eu postava um vídeo Por sábado Mas aí tinha vez Que eu não postava Então não tinha Aquela frequência, entendeu? E esses que você posta Tudo 10 minutos Pra mais Ou tem uns É, ué É tudo acima de 15 minutos Você não investe nos shorts Não, véi Shorts é bomba Invista, invista Todo dia 6 horas da noite Todo dia 6 horas da tarde Sai um short O foda é que o short Se bater um milhão Não vai te ajudar Quase nada Não, é pior que o short Ajuda, cara Eu tô achando que ajuda É Mas só se for na questão De inscrito Não, eu acho que ajuda Tem horas também É, só que é mixaria Porque é tipo 30 segundos Pois é Mas tipo Tá ajudando Tá ligado Querendo ou não Ajuda Quando você ver Por exemplo Tem shorts aí Que eu posto Em 30 minutos Já pega 1400, 1600 A valorização Do nada É casa a casa Tá ligado É um negócio Que você não pode Saber como Pode ser o gordo Bora subir o observatório Fazer lá o negócio Deixa o Zé dirigir Que ele tá empurgado Ai Ai, 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 ai Quem vai descer Desce, desce Desce alguém Desce alguém Sou eu, sou eu Sou eu Não é o C não Sou eu É o C não É o C mesmo É eu, é eu É só entrar na casa Maluco Pera, Zé Você vai matar É só entrar na casa E agora Já divulgou Já divulgou Já divulgou Já divulgou Bora, já divulgou Já Entra aí pra ver Não, já divulgou Já Então entra aí Então Eu, hein Tá muito divulgado Essas casas Maluco Que merda O trem voando Eu falei Se eu sair do carro Eu vou sair voando Com o telhado Num prédio Eu imaginei Tem ideia de como Que funciona, cara Doideira, né Doideira Mas aí Você foca nisso Mas aí você tem Outro ganha-pão também Ah, eu trabalho Cara, eu trabalho De manhã De tarde Faço facu à noite Ainda gravo E edito vídeo Pra todo dia Ter conteúdo É, sangue no olho Pode desistir não Senão não dá certo Sem falar que faz curso Por fora ainda Hein Fui lá no e-mail Fui lá no e-mail Reportar lá Porque toda hora Acontecer isso Eu tô dando bebida Que tu perdeu meu colete Maluco Ah, é sacanagem, mano É sacanagem isso aí Tomar no corpo Acontecia com os outros Com os caras também Entrava lá Com os caras Pro observatório, né Quando tá indo Observatório, observatório Você tá indo sentido O centro da cidade Rolêzinho É que eu não tenho carro E quando eu dirijo o carro Fico com vontade de dar rolê Graças pra casalinha, né, Zé? É, ué Tem que voltar com a casa aqui Aqui perto, pô Bagulho da minha casa é ali Eu vou a pé ali A hora que eu quero Rapidão Vou a pé lá Você vai a pé, Zé? Pois é E você vai lá nos cambau de carro E ainda sofre ainda bugado E ainda com o carro Quero sair voando Tá indo pra onde, Zé? Tá indo pra onde, Zé? Observatório Por aqui? Ué, por onde você vai? Agora, se eu tivesse virado a rua Ali em cima Você vai pro lado errado Eu não Você é bom pro lado certo Aqui, de vez em quando Eu atropelo alguém Quando eu tô subindo de carro No vírus Eu atropelei um cara um dia Mas tem uns remédios incríveis Você sabe que Atropelar não é anti-RP aqui não, né? Não, não é, não Não é, não Todas as regras Mano, não é anti-RP Mas é É coisa, pô Errando o deathmatch Você matou o cara à toa Você matou ele atropelado Ué, mas aí na regra Fala uma Não, ué Nada a ver Nada a ver Eu tenho uma regra Pra mim debater Aí, véi Pode ir aí mesmo Você tem pra onde? Tem um carro capotado ali, ó Mano, você gosta, vô De passear Poxa Tem ninguém dentro? Tem ninguém lá dentro, não? Não, tá faz hora, hein Ele é wipe? Que isso, que isso? Pera aí, pera aí, pera aí Pera, porra Vai, vai, empurra Tem um cara aqui dentro Tem não, pô Pera aí Pera aí É nitra, é nitra Tá azul lá Boa, deixa eu ver Pera aí Você consegue abrir? Eita, malandrão Valeu, meus queridos Ah, só tem uma calça Pera aí, já Deixa eu ver se é Deixa eu ver se é Ele é wipe ou não é? Tô conferindo, tô conferindo Vou ir descendo na pra garagem Ó, carrão, rapaz Deve ser wipe Wipe, gente Aquele carro que a pessoa não perde Então, se for wipe Eita, malandrão Pera aí